Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo a todos. Tudo bem com você? Eu me chamo Márcio, sou professor de escola bíblica, e no vídeo de hoje eu venho trazer para você uma análise de um livro que eu recebi aqui em casa. E após estudar um pouco, ver o conteúdo que está neste livro, eu tive comigo a certeza de que todo estudante da Palavra de Deus precisa ter este livro na sua prateleira para aumentar o seu conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras. Eu estou falando aqui deste livro, o livro Bechita. Este livro é uma tradução do aramaico para o português, é o primeiro volume, e esse primeiro volume vai trazer a tradução dos quatro evangelhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do original aramaico, para o português. Já visto que o aramaico é uma língua vinda do arameu, nós sabemos que todas as línguas que o Senhor Jesus falou precisam ser estudadas, precisam ser conhecidas para trazer uma melhor interpretação fidedigna do texto sagrado. Então este livro aqui é um livro bilíngue, ele tem a tradução em português do aramaico, e ele vai esclarecer alguns assuntos e trazer alguns pontos importantes para que todo professor da Escola Bíblica possa então conhecer. O nome Bechita significa puro, significa verdadeiro, e ele já traz essa ideia de trazer algo fiel das Sagradas Escrituras. Haja vista que os irmãos sabem, comprovado biblicamente, que o Senhor Jesus falou, ele falava, melhor dizendo, em aramaico e também em hebraico. E por isso, eu acho importante nós estudarmos também a língua aramaica para aprender mais sobre aquilo que o Senhor Jesus falou aos nossos corações. Vamos lá para a análise do livro? Então, meus irmãos, como eu falei para vocês, este livro é um livro que é bilíngue, traduzido do aramaico para o português. Este primeiro volume é apenas os quatro evangélicos de Jesus, os quatro evangélicos de Yeshua, e ele vai trazer esta tradução em português para que a gente possa então entender melhor aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. O autor deste livro, ele é o Desadoc Benderi, ele é um judeu messiânico, que acredita no Messias, em Jesus como seu Salvador, em Yeshua como seu Salvador. Ele é procurador da República, professor de Direito Constitucional, exercendo anteriormente o cargo de procurador do Estado do Rio de Janeiro, estudou relações judaico-cristãs em Israel. Ele também foi parceiro no Brasil, nas pesquisas sobre as raízes judaicas de Yeshua e seus discípulos à luz do judaísmo no período do Segundo Tempo, tal como da origem aramaica do Novo Testamento. Ele escreveu seu primeiro livro, o judaísmo nazareno, o caminho de Yeshua e de seus talmidim e diversos artigos especializados que o tornaram conhecido no Brasil em mais de 70 países. Então aqui, nós vemos aqui que o conteúdo, o autor que escreveu este livro é o autor que tem bastante estudo científico e conhecedor profundo das Sagradas Escrituras. A palavra bexiga significa puro e verdadeiro, ou seja, a intenção deste livro, o objetivo deste livro é trazer a tradução fiel daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós vemos aqui neste livro que as primeiras páginas têm, falando sobre a relação do conteúdo, que são os quatro evangelhos em aramaico de Yeshua, que é a sua tradução literal comentada em língua portuguesa em nossa língua aqui no Brasil. E outra coisa que nós vemos aqui, depois, tem também o sumário que fala de todo o conteúdo que será aqui estudado sobre este livro. Este livro é um livro bem grande, os irmãos podem ver aí. Este livro é um livro grosso, ele tem 1.040 páginas, é um livro de pesquisa, um livro para aqueles que gostam de se aprofundar mais nas línguas originais. Nós sabemos que o Senhor Yeshua falou o aramaico e também falou o hebraico. Nós vemos textos bíblicos comprovando isto. Então, é importante a gente estudar também a língua nativa, a língua original, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Uma coisa interessante aqui neste livro, depois do conteúdo, este livro aqui no final da sua página, no final do seu livro, ele tem um dicionário. Este dicionário serve para a gente entender aquilo que está escrito em aramaico. Por exemplo, ele tem um apêndice na página 1005, na página 1005, ele tem um dicionário que traz a tradução daquilo que, por exemplo, que nós não entendemos no seu original para o português. Por exemplo, a palavra aba aqui, na página 1005, a palavra aba significa pai, a palavra abilim significa abilene. nós vemos aqui que ele traz aqui uma linguagem que não é muito comum para nós, até porque para nós que somos leigos, conhecemos pouco sobre o aramaico, ele traz essas traduções. Por exemplo, outro ponto interessante aqui, a palavra Lucas, em português significa Lucas. Nós vamos ver isso muito neste livro, no que está escrito aqui neste conteúdo deste livro. A palavra Marcos, que no aramaico, em português, significa Marcos. Nós vemos aqui a palavra Matai, que está escrito neste livro em aramaico, que às vezes a gente encontra aqui, mesmo no português, esta palavra Matai, em aramaico, que significa então Mateus. Ou seja, ele tem esse dicionário muito importante aqui para a gente estudar, entender algumas palavras que nós não entendemos. Por exemplo, a palavra Miriam, que está escrito aqui em português. Nós vamos ver aqui a palavra Miriam, que vai trazer também o seu significado para nós aqui, e a gente pode acompanhar através deste estudo, deste dicionário no final da página. Uma coisa interessante também neste livro, é que ele está aqui, como ele é bilingue, ele está aqui, Mateus 24, Exua profetiza sobre a construção do tempo. A gente vê aqui, que em Mateus 24, eu vou melhorar aqui a câmera para os irmãos, Mateus 24, ele vai ter aqui a sua língua em aramaico, e do outro lado do livro, vai estar aqui em português, em português. E vai trazer aqui a tradução em português. Estes pontos que a gente vê aqui, pontos de número 1 e número 2, aqui é os versículos bíblicos normais na nossa língua em português. Outro exemplo aqui bem interessante é essa página aqui, a página de número 622, onde vai tratar quem pratica as palavras do Machia, é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, Mateus 6, 46 e 49. Traz também aqui em aramaico, uma versão em aramaico, e do outro lado vai trazer a sua versão em português. É muito interessante para a gente entender aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, as palavras originais do aramaico para o português, para que a gente possa até fazer comparação, comparação de estudo bíblico, do hebraico, do aramaico, para a gente se aprofundar melhor nos estudos das Sagradas Escrituras. Outra coisa interessante, meus queridos, é que na página 30 deste livro, vai tratar um pouco a respeito da origem, a origem do aramaico. O aramaico era a língua materna dos galileus, como também das pessoas gaolonites e dos nativos da Síria, de acordo com o Joséfo, Guerra Judaica, que fala aqui a referência do livro, que eram capazes de entendê-lo. Ou seja, conta um pouco a história da língua aramaica, como a língua surgiu, como os judeus, os hebreus, vieram também a ler e a aprender esta língua. Tem todo um histórico aqui com relação a esta língua. Muitos dizem que é uma língua morta, mas é uma língua que ainda é falada em alguns países, em alguns locais. E como nós sabemos que o aramaico está presente nas Sagradas Escrituras, é importante todo estudioso da Palavra de Deus entender também um pouco e compreender aquilo que está escrito em aramaico para poder fazer a comparação e melhorar o seu estudo. Aqui na página de número 470, nós vemos aqui uma palavra bem diferente, que é a palavra Talmidim. Quem é o maior entre os Talmidim? Talmidim é os discípulos. Na versão em português também está Talmidim. E lá naquele dicionário vai trazer o significado da palavra Talmidim. Então, eu escrevi aqui que é um livro bem completo, um livro que traz muito conteúdo importante, um livro que a gente pode aprender muito com ele, um livro que eu indico, e após a análise deste livro, eu indico para todos aqueles estudantes da Palavra de Deus a adquirirem. A sua editora é a Fonte Editorial. Este livro está disponível no Mercado Livre. Ele foi um envio de um companheiro inscrito aqui do canal, o Jimmy. O Jimmy está nos acompanhando aqui e tem também prestigiado os nossos vídeos aqui no canal. E por isso eu indico para os irmãos. Os irmãos que quiserem adquirirem, é só entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu vou deixar aqui no link, melhor, eu vou deixar aqui no link deste vídeo o link onde você pode adquiri-lo no Mercado Livre. Espero que você tenha gostado da indicação, análise completa. Não foi completa porque o livro é muito grande, mas é uma análise rápida, um resumo rápido deste livro aqui. E eu tenho certeza que Deus irá lhe abençoar muito com este livro que nos ensina muitas coisas.